Muitos dias, Matozinhos. Estão muito fome na praia e tudo. Olha os amigos lá atrás. Olha como é de ser aí na câmara! Pai, eu levei o caminho todo a pensar nisto. Estamos aqui nós com conversas delicadas. Com conversas delicadas. Delicadas, quer? Delicadas como um elefante. Diz olá a Bárbara. Olá! Esta é a Piada 1. Hã? Nós temos piada. Nós somos uma equipa com piada. Portanto, viemos aqui nós a Biana. A Biana. Do castelo. Pois. Não é castelo, é castelo. Castelo da Ana Maia. É a primeira vez para mim. Viemos visitar a Bárbara, largar as coisas que ela impostou. O resto, sim. Ao Afonso que quer ir para o chão. Mete-o no chão. Sim, pronto. Vai, dás livre Afonso. Onde é que ela está? Está ali? Está. Deslarga-o no chão para a gente conseguir fazer o resto do vídeo. Faz favor. Enquanto estamos em tempo útil. Eu digo a segunda piada rapidinho. É que a segunda era... Viemos fazer uma visita de médico. Ela riu-se. Portanto, contou esta. Contou. É isso. Então, amor. Nós íamos tentar falar de alguma coisa, mas Afonso não está a colaborar. Não é, Afonso? Olha, Carminho, entretenha o bebê. Anda. Pronto. Prontos. Os animais são os nossos melhores amigos. Prontos, vamos tentar falar de qualquer coisa então. Ouvi dizer que a Feira do Libro do Porto começa hoje. Vais à Feira do Libro, Bárbara? Não. Não vou. Nem à de Lisboa, nem à do Porto. Não. Alguma Feira do Libro cá em cima? Há, mas este ano não houve. E é onde? Em Braga ou em Viana? Em Viana. Em Viana. Há no Jardim Municipal. Costuma ser no fim de Julho, mas não. Com máscaras ninguém quer comprar livros. Prontos, é pena. Não. Nós ainda pensámos que talvez irá do Porto, mas... Não. Não. Ele conhecíamos na Feira do Libro do Porto. É Brídico. Quando não foi? O encontro do Clube dos Cássicos Vivos que fizemos no Porto. É Brídico, sim senhor. Eu gosto muito porque tem mais alfa-rabistas. Hã? Do que a de Lisboa. E é mais pequenina. A de Viana agora quase só é alfa-rabistas. Porque antigamente tinha as livrarias e assim, agora como é com as editoras... Cá a Viana não é muita gente. Estou muito preocupada já. Prontos, é assim. E queres dizer uma coisa para a Câmara? Não, só tínhamos duas piadas, já as gastámos. Já gastámos as duas piadas. Prontos. Fiquem bem. A Maria e a Maria. Cuidado com o convívio. Maria, queres aparecer no vídeo? Maria ainda está? Diz aqui olá. Diz olá à Câmara. A Maria acabou de acordar. Não está assim extraordinariamente. Diz olá a Maria. Maria, diz olá aos amigos da mamãe. Pronto. Está dito. É assim. Mesmo olá com Afonso Tis. E assim acontece. Foi o vídeo que a gente conseguiu fazer dentro das condições necessárias e possíveis. E até à próxima.